Seja muito bem vindo ao canal Seja Rico Se você gosta de ganhar dinheiro, quer aumentar a sua renda, ter uma renda extra ou iniciar o seu negócio digital Se inscreva aqui no canal para acompanhar vídeos e dicas diárias Bom, antes de iniciarmos nosso vídeo de hoje eu quero deixar um lembrete para você que quer ganhar mais dinheiro Se você não ganha dinheiro, não sabe o que fazer para ganhar mais dinheiro Não consegue viajar, não consegue realizar seus sonhos, não consegue pagar as suas contas, está desesperado atrás de dinheiro Veja a super promoção incrível que vai ajudar você a resolver os seus problemas financeiros Na descrição o ebook 150 ideias para você ganhar 3 mil reais por mês com super bônus Ao você comprar o ebook você vai levar O ebook 150 ideias para ganhar 3 mil reais por mês O ebook ganhar dinheiro com Instagram O ebook ganhar dinheiro com WhatsApp O ebook ganhar dinheiro com cartão de crédito Então todos esses 4 ebooks por apenas 7 reais irão sim resolver os seus problemas financeiros Então veja a descrição e bora ao vídeo Bom, o vídeo de hoje é vender geleias artesanais para ganhar dinheiro Primeiramente, como é que funciona? Você vai precisar saber fazer as geleias artesanais Esse modelo de negócio é muito lucrativo Se trata de fazer geleias artesanais para vender ao público em geral Para mercados, para padarias, para lojas de produtos coloniais Então na descrição veja passo a passo como fazer geleias artesanais de forma fácil Confira O segundo passo é qual o preço do custo e qual o preço que eu vou vender Bom, a fabricação de geleias artesanais para venda Possui uma margem acima de 150% de lucro Sendo possível ganhar entre 3 até 5 mil reais por mês Vendendo geleias artesanais Se você vender mais, logicamente vai ganhar mais Dependendo do tamanho do pote Você também tem um custo médio que vai variar Entre 2 reais até 5 reais E poderá ser vendido por 7 reais até 15 reais Essa variância se dá pelo tipo de geleia e pelo tamanho do recipiente Então vamos adotar um lucro médio de 5 reais por geleia vendida Então se você vender 30 potes por dia Vai dar 30 vezes 5, 150 reais por dia Vezes 22 dias úteis do mês, 3.300 reais por mês Se vender 60 potes por dia Vai dar 60 vezes 5, 300 reais Vezes 22 dias úteis, 6.600 reais Então veja na descrição como fazer geleias artesanais passo a passo Terceiro passo Aonde eu vou vender as geleias Bom, você pode anunciar a venda das geleias E vender também, logicamente Entrando em contato com mercados Com padarias Com armazéns Com lojas coloniais Oferecendo em grupos do Facebook Em páginas do Facebook No Instagram, pessoal ou profissional No seu WhatsApp, também pessoal ou profissional Em loja física Em porta em porta Em eventos Em feiras Então você escolhe onde deseja vender as geleias E ganhar muito dinheiro Veja na descrição a recomendação do ebook Que ensina passo a passo Como você vai fazer geleias artesanais Para vender Então, na descrição O passo a passo Para fazer geleias artesanais E também O ebook 150 e 10 Para você ganhar 3 mil reais por mês Com seu super bônus É muito barato E vai lhe dar muito resultado Confira logo abaixo E bora ganhar muito dinheiro E aí E aí E aí E aí